Aiur, muito tempo depois... Ah, sim, fora ai mesmo. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fugir? Como? A Lança de Adum ainda jaz sob as ruínas de Kor Shagal. Seus geradores são antiquíssimos, mas um modulador com a sua habilidade saberá como fazê-los funcionar. A Lança de Adum... É... é uma honra ter essa oportunidade. É uma sorte que não podemos ignorar. É verdade. Venha, temos que ir. Ok, vamos lá então. Hierarca, estamos a caminho da Lança de Adum. Se os seus geradores funcionarem, acho que consigo reativá-los. Quando a Lança for completamente ativada, nós precisaremos fugir desse mundo caído. Ih, rapaz. Nós vamos ao portal de dobro. Eu tenho que segurar 5 unidades em 10 segundos. Ok, só ter 5. Vou ativar todas as células de força que eu nem sei o que é ainda em menos de 15 minutos na missão Lança de Adum. Sem pressão, né? Vamos lá. A Lança de Adum já se desativada sobre o coração do conclave. Eu queria reativá-la para garantir nossa vitória contra os Zergs. Mas agora ela é a nossa última esperança de sobrevivência. Artanis, por que você foge da sua salvação? Excelente. Ela está sob o controle de Amon. Arax, precisamos ativar a Lança de Adum. A primeira célula de força está se ativando, mas as outras quatro foram desativadas pela Gosman. Entendi. Nós não temos escolha. Temos que limpá-las. E as nossas defesas? Infelizmente, elas estão sem força. Mas os sistemas de suporte da Lança de Adum podem nos ajudar. Eles vão nos ajudar a montar pilares energéticos em qualquer lugar do campo de batalha. Devemos montar um aqui o mais rápido possível. Montarei agora. Esses canhões de fótons podem defender nosso nexus hierarca. Eles só precisam de um pilar para funcionar. É possível transdobrar um pilar usando a Lança de Adum. Pressione o botão Implantar Pilar na parte superior da tela. Nossos canhões agora podem disparar contra inimigos próximos. Se eles se danificarem, a bateria do escudo irá restaurar suas defesas. Essas defesas, de fato, serão vitais para a nossa evacuação. Mas a prioridade é limpar as células de força da Gosman. Talvez um aqui também para colocar do outro lado. Depois... Qual é o termos aqui? Não. Free. Eu sou a free. Declare sua ordem. Tem pouco aqui, mas ainda assim não dá para levar muita brincadeira. Quantidade de Zergs. E aí, Dorgado? Boa noite. Esse bateria do escudo tinha no StarCraft 1. Agora colocaram no 2, finalmente. Na verdade, não. Vou construir o escudo. Ainda bem melhor. Precisa de minhas habilidades. São 4 negócios, vei. 15 minutos possível. Vou puxar isso para as torres aqui. Nós agora podemos transformar nossos portais em portais de dobra. Isso permitirá que enviemos guerreiros para qualquer área com a energia dos pilares. Mas eu estou pesquisando no Indie Armas. Ah não, estou precisando do escudo. Eu prefiro o escudo, velho. Depois eu pego o Indie Armas. Eu vou deixar aqui na lista. Você precisa de mais gás vespedo. Você precisa de mais gás vespedo. O portal de dobra superior. O portal de dobra pode armazenar até 3 cargas. Vou puxar mais uma galera aqui. Minha vida! Excelente. Imperato. Muito sabe. Eu sinto por enquanto. A segunda célula de força está ativa. Os sensores da lança estão reagindo. Não negue o seu destino a Tannis. Seu povo finalmente encontrou a verdadeira opinião. Sensores conectados. Espere. O que é isso? Prismas de dobra se aproximando do nosso Nexus? Tormentos. Eliminem esses prismas de dobra. Valeu tempo não vou utilizar ele. Pega, 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 pega. Cadê, mano? Eu falei para você construir um bagulho aqui, velho. Vou meter umas toas aqui também desse outro lado. Caso precise. E aí volta para cá. Me dá uns fanáticos aí. Pessoal. Pessoal. É, realmente eu não vou nem tentar fazer bagulho em 15 minutos. Porque não vou conseguir, velho. Muita pressão. E ai aqui põe o negócio Põe o negócio do outro lado Agora posso retobar Tormentos Estou detectando portais de dobra sem energia por perto Construir um pilar perto deles vai restaurar seu funcionamento Isso nos dará alguma vantagem A habilidade da lança de Adun de implantar pilares seria ideal para isso É claro que nossas sondas podem transdobrar pilares também Portal de dobra ativado Podemos começar a trazer guerreiros imediatamente Hierarca Para o ajuste de contas Para o ajuste de contas Vai frio Você não tem minério suficientes Eu estou aí Dez vezes Ah já fiz Perfeito Serei da maneira que dizes A administração de Carragher era muito fácil Ela era muito OP Muito sábio Eu sigo Por enquanto Pega aqui o terreno elevado Põe Caminhando Não lutem mais Livrem-se da dor Se inscreva No Para o ajuste de contas Intricate Verá Mais um aqui Eu ativei outro portal de dobra, prepare-o para uso imediato Vou pesquisar outro negócio agora O de blindagem Já posso fazer nave, então é só deixar as questões básicas Triste O W seleciona os portais Eu sempre faço uma talinha aqui em cima É o F2 que todas as unidades selecionam Vais também de contas Precisas de... Declare sua ordem Sereitamente divises Excelente Toda vida é defeituosa Irredinível Tem que ser... Reforjada Quando o vialão começa a fazer sentido Todas as mãos voltam-se contra você Até mesmo o solo abaixo dos seus pés Carrega Carrega As sementes Da Minha Vitória Sábio Sempre Perdi Que? Excelente Hermes Naidos Guerreiros Matem todos Ainda não fomos derrotados Eu estou aqui Eu estou aqui Está de brincadeira comigo? Minha vida Minha vida Por lá Que isso mano? Nós somos A paz está sendo atacada É lógico essa atacada Parece um bruxo do nada Precisas de minhas habilidades Eu sou o coração da vida Está de brincadeira comigo? Rapaz Eu sou a falsa Eclipse Declare sua ordem Que mulher a curva Caminhamos Sem sermos vistos Opa Uma galera aqui Eu quero achar outro pilar Para eu colocar o portal Eu sou o público Ai, peraí Serei da maneira que disse Ai, W Muito bem, Yerar Todos os portais de dobre abandonados Agora estão sob nosso controle Precisa de mais pilares energéticos Enfim, vários pilares energéticos ai Somos o frio É o vazio Violou O que que tem pra cá? Mas tá bom Nem queria ir lá mesmo Pessoal Amar Filho Oh Meu Deus, uma multa Coisa Excelente Agora acho que eu tenho Você precisa de mais gas É, faltou gás espelho, né? Eu estou aqui. Estamos quase no fim, Hierarca. A lança de Adon está quase ativada. Só resta uma célula. Ó, tem... Já basta. Chegou a hora de acabar com esse ciclo de loucura infinita. Parem de rejeitar a salvação que eu trago. Tudo se tornará uma só coisa. Todos os conflitos chegarão ao fim. Ignora. Pronto. Caralho. Lide com isso, amor. Lide com isso. Lide com isso. Destrua aquele Nidus. Eita, não. Oh, yeah. As três conquistas. Yo, yo, meu irmão. Completei todas. A lança de Adon. Uma maravilha da engenharia Kalai. Última das três grandes naves arcas. Todas criadas para garantir a continuidade da nossa cultura numa era sombria. Em suas câmaras repousam contingentes de fanáticos. Caralho. Templários que se sacrificaram bravamente. Entrando em suspensão. Para poder servir como tropa da nave. Por mais que me cause grande dor, comecei a cortar os ligamentos nervosos deles. Tem que fazer, né, velho? Fazer o quê? Os techs inferiores da nave contêm uma forja estelar capaz de construir maquinário bélico. Há muito o que aprender sobre ela. Sua tecnologia é ancestral, mas altamente avançada. Estamos a bordo de uma relíquia de tempos gloriosos. Em que nossa cultura reluzia como uma constelação. A matriz celestial foi atualizada em hierarca. Daqui, você pode escolher nosso próximo destino. Com essa nave, nós nos vingaremos por tudo, Carax. E libertaremos os templários. Uh, agora sim. Estamos onde eu gosto. Shakura, socorro. Vou para a Core House porque todo mundo flambeu para Shakuras. Oh, louco. O cara é muito maligno, velho. Pô, mas aqui tem mortais, velho. Os terranos de Corral possuem uma pedra angular, Zelnaga. Que Zeratul previu que guiaria o nosso povo para a salvação. Apesar de eu não ver o comandante Reynor há muitos ciclos solares. Acredito que ele nos entregará a pedra angular. Nunca é fácil assim, Artanis. Ih, caramba. Não. Shakura. Os Narazim de Shakuras cortaram a conexão com o Kala em um ritual. Por causa disso, eles finalmente se tornaram protós livres. Preciso chegar até eles antes dos exércitos de Amon. Definitivamente eu prefiro o Khorral. Não tem como eu sair daqui, velho. Se eu sair daqui, eu saio da campanha. Eu tenho que escolher uma missão. E eu prefiro muito mais o Imortal, então... Ih, Pedra é prioridade. Imortal é prioridade, velho. Tá maluco. Caguei pra essa Pedra aí, mano. Você acha que eu gosto de Pedra, velho? Aqui eu fiz pro Herd, velho. Você liga, velho. Olha o louco, velho. Caramba. Os placados relatam que híbridos lideravam as trocas. Então é verdade. Mundo nenhum está a salvo de Amon. Reforça as anteparas. Reposicionar para sete ponto alto. Precisamos formar a linha de batalha. Eles dominaram o Escudo Celeste, nossa plataforma de defesa orbital. Parece que destruíram os estabilizadores atmosféricos. Está descendo rápido demais. Se cair, vai se cimar ao custo ao grado. Vamos garantir que isso não aconteça, comandante. Lute com a frota e rechace o ataque. Como nos velhos tempos, parceiro. Como nos velhos tempos. Ele falou do Reiner em Shakuras. Antes de nossos exércitos enfrentarem o inimigo, seria prudente reavaliar nosso poderio militar no Conselho de Guerra. Calma aí, nova conversa aqui. Por quê? Parece que o destino quer nos ver juntos de novo. Olha o climão rolando. Eu chamo isso de sorte. A sorte é um conceito completamente humano em sua origem. Nós, Protóis, observamos a sincronicidade dos eventos e sabemos que há um plano superior por trás disso. Não importa o que vocês pensam, o resultado é o mesmo. E aí, o que traz você aqui, Ardanes? Zeratul acreditava que o artefato em sua posse, a tal pedra, o Lar, poderia nos levar aos Xeonaga. Onde está ele? O trelado das trevas tombou em Aeor. Sua última esperança era que eu continuasse sua missão e encontrasse um jeito de deter a mão. Droga! Eu sabia que essa missão dele ainda ia terminar assim. Sua perda é grande. Sei que você o considerava um amigo. Eu atravessei o inferno para conseguir o artefato Por causa das profecias desse maluco. Perdi um monte de soldados bons. Se ele queria que você ficasse com isso, o artefato é seu. Mas agora temos uma cidade para salvar. Carax... Carax, mesmo sem a luz do Kala, eu posso sentir sua tristeza. Sua dor. A lança de Adun não lhe traz nenhuma alegria. Mas é essa a questão, hierarca. Sem o Kala, é como se eu estivesse cego. Eu não sinto suas emoções. A profundidade dos seus pensamentos. Não posso contar com a certeza de outros moduladores. Eu estou... Sozinho. Sinto o isolamento também. Como se estivesse me debatendo no vácuo do espaço. Mas você não está sozinho, irmão. E pensar que os Templários das Trevas tiveram que existir assim esse tempo todo. O futuro não será fácil. Nós não contamos mais com o Kala, Carax. Mas nós ainda lutamos como um só. Vamos persistir. Não há outra opção. Basicamente, o trailer do Legacy of the Void foi uma mentira para mim. Nós somos unidos pelo Kala. A união de nossos pensamentos e emoções. E foda-se. Corta isso aí e acaba com explotos e dane-se. Mas que saco, né velho. Conselho de guerra. Uma preservadora? Fora da Estase? Ela ainda tem os ligamentos nervosos. Ela está presa ao Kala. Alto! Eu sou Rohana. Grã preservadora dos Velary e sua conselheira de guerra. Você deve ser o executor no comando. Você não está possuída pelo Sombrio? Como isso é possível? Eu sinto as trevas se revolvendo nos meus pensamentos. Mas eu não fui corrompida. Preservadores do meu nível aprendem a controlar cada flutuação do Kala. Eu garanto que vou rechaçar esse mal. E servirei você melhor assim. Como todos os preservadores, eu guardo as lembranças e personalidades dos protóis anteriores à minha prisão de Estase. Posso comparar suas decisões táticas com as que foram tomadas por executores do passado. A partir desta câmara, você poderá alocar os recursos militares. Eu sou o Artanis, hierárca dos Daelã. Eu lhe dero tudo o que restou de nossa civilização. Suas memórias são realmente úteis, Rohana. Mas não se iluda. Se você sucumbir à corrupção, eu não vou hesitar em destruir você. Entendido. Estou preparada para a hora mais grave dos primogênios. Venha. Vou mostrar o que se pode fazer daqui. Abra um painel de convocação para começá-los. Podemos começar assim que você estiver pronto, hierárca. Ah, primeiro vamos conversar. Eu só ouvi lendas das grãs preservadoras. Eu realmente não esperava encontrar uma delas nessa nave. Não é nenhuma surpresa, hierárca. Minhas irmãs e eu somos únicas. Fomos treinadas desde pequenas para dominar todos os segredos do Kala. Eu testemunhei sua verdadeira profundidade. Mergulhei no espectro infinito de emoção. Achei aquele cara lá no fundo correndo. É por causa desse tempo que fomos escolhidas para entrar em Ostaz. Para podermos guiar você em nossa hora mais sombria. Suas irmãs estavam a bordo das outras arcas celestes? Então elas... Se uniram ao Kala. Caíram na invasão Zerg de Ayor. Eu sei disso. Sinto a tragédia que recaiu sobre nós. Mais fundo do que você imagina. Um fardo terrível foi depositado em seus ombros, Khurana. Porém, é meu destino aguentar. Um destino previsto pelas mesmas mentes que construíram essa nave. Eu confio na sabedoria deles, hierárca. Eu vou cumprir o meu objetivo assim como você precisa cumprir o seu. Ok, vamos lá, painel. O painel de convocação permite que você personalize suas tropas com base na tecnologia Pro Toys que encontramos. Escolha uma categoria de guerreiro para começar. Quero tormentos. Agora você pode escolher uma das duas facções para usar nas batalhas. Estas configurações não são permanentes e podem ser alteradas conforme as necessidades de combate. Top. Reginera escudo brevemente e depois teleportar-se. Causa dano adicional a unidades blindadas. E aqui tem o que? Fanatico. Poxa, esse fanatico de machadaço aqui velho. Muito louco, mano. Redemoinho causando dano a todas as unidades terrestres e inimigas próximas. Poxa, muito louco. Aguarda a sombria, espere. Centurião. Atordou a unidade terrestre e inimigo alvejado em todas as unidades terrestres e inimigos por 2,5 segundos. Vamos ver ali em cima o videozinho. Caracas! Não, outra é bem legal. Nós somos as lâminas de iron. Nós somos as lâminas de iron. E aí, Luan? Lógico que eu lembro. Ah, vou com esse aqui velho. Como é que eu escolho? Acho que é só que eu ligar aqui mesmo, né? Aí já foi. Sucesso. Ponte. Ponte. O escudo celeste está em sérios apuros, parceiro. Se a gente não conseguir reativar ele, Augusto Grado vai sofrer um impacto nuclear. Os soldados da Fundação Moebs estão na plataforma agora. E eles são suicidas. Preferem morrer a se render. Não deixaram o cronômetro da missão escudo celeste chegar a menos de 4 minutos. Aí, rapaz. Sem pressão, né? Adquirir dois estabilizadores com menos de 3 minutos de intervalo entre eles na missão escudo celeste. Sem pressão. São só dois tempos que eu tenho que lembrar. É bem, bling. Isso não é nada bom. O escudo celeste não vai durar muito. Nesse ritmo, faltam uns 10 minutos para ele cair bem no meio da nossa capital. Suas suspeitas estavam certas, comandante. A Fundação Moebs está desativando os estabilizadores atmosféricos da plataforma nesse exato instante. O dano parece irreversível, Hierarga. É. Supondo que a Fundação Moebs vai deixar alguma coisa de pé para consertarmos. Ardames, você poderia evacuar aquelas tropas. Meu pessoal pode consertar as estabilizações. Assim, ganhamos tempo. Nós temos que agir rápido. Vamos precisar da força conjunta de todos os 5 estabilizadores para impedir a queda da plataforma. Sim, eu estou completamente ferrado agora. Caraca, os caras de machadolas, mano. O estabilizador central fica perto. Se tomarmos controle dele, teremos um ponto de apoio para atacar os outros 4. Cadê o... Ah, não. É W2... Já tem um ator de míssel, alguns terminadores... Mais fanáticos... Sim, sem pressão nenhuma. Só para fazer mais um fanático aqui, a gente já vai um pau. Porque não tem muito tempo para ficar pensando, aparentemente. Vai, 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 vai. YOLO! Minha vida por ainda. É la gloria da batalha. Você precisa construir mais pilares. Eles nos darão os suprimentos necessários para treinar novos guerreiros. Resolve só o trito aí agora. Sangue e fogo, seremos renascidos. A fundação Moebius está investindo contra nós. Caracos, ative o conjunto de armamentos da lança de Adum. Nossa vontade. Sistemas de bombardeio ativados. Preparando para o ataque orbital. Caraca. Caraca. Surprise, motherfucker! Esquiva disso! Eu achei que ele explodiu o planeta inteiro nesse dia, mas tudo bem. Talvez eu tenha esperado demais. Essa aqui, mano, é a torre de mísseis gigante. Agora é possível lançar ataques orbitais do painel de comando da lança de Adum, hierarca. É necessário construir mais pilares energéticos. É, eu preciso de pilares energéticos. Estou detectando uma arma eletromagnética adiante. O pulso vai danificar lentamente nossos escudos. Temos que destruí-lo. Completar objetivos de bônus me permitirá melhorar o nível de energia da lança de Adum. Cálculos de durabilidade atualizados. Comandante, seus veículos de construção podem começar a fazer consertos. Obrigado, Artanis. Meu pessoal vai colocar uma torre de sensor aqui. Você vai receber um alerta se a Fundação Webster um pulo na área. O que é que eu preciso aqui? Eu preciso... A gente pegou o gás. É isso. Pula, Sadanis. Pula, Sadanis. Pula, Artanis. Seja bem que a vossa vontade. A honra é unique. Para de girar eu, Biblina. Minha conjectura estava correta. Esses reatores de solarita podem ser usados para aprimorar o fornecimento de energia do núcleo solar. Detectei mais dois dispositivos desses na plataforma. Se possível, você deveria procurá-los. Nós somos a grande espiada. Pula, Sadanis. Pula, Sadanis. Pula, Sadanis. É claro, só. Somos um com a sombra. A torreta. Uma torreta. Incomodando. Posso fazer nave já? É óbvio que não Nave seria tão fácil Eu sou a voz do eclipse Para o ajuste de contas Eu sou o coração Eu estou aqui Nas sombras É necessário construir mais pilares Pela glória na batalha Eu sou a voz do eclipse Caminhando Sem sermos vistos Muito sabe Se tiver a cor Eu sigo Por enquanto Podia ter que dobrar um negócio no meio Se precisar mandar a gente aqui Vai na hora Vou pegar uns cristais aqui Eu estou aqui Eu estou aqui nas sombras O som Eu estou aqui nas sombras Um ataque orbital Ajudaria a enfraquecer as defesas deles Rapaz Eu vou pra cima com tudo isso aí A Fundação Moebius A Fundação Moebius está organizando um ataque contra o nosso nexo Reunam as tropas Somos um Revendo estimativa de durabilidade Revendo estimativa de durabilidade Bom trabalho Uma equipe de conserto está a caminho As sombras Temos notícias Parece que a Fundação Moebius está começando a reportar dos estabilizadores Vai haver mais resistência Você não tem minério suficiente Com oito do mundo Vamos pegar essa parada aqui agora Sei da maneira que dizes Está mais longe Declare sua ordem Eu sou a voz do eclipse Você não tem minérios suficientes Eu estou aqui Minha vida, porra Espero que a galera se aglomeram um pouco rir Porque tem muito Que ela mata Vamos ver Os golpes viram aqui Aaaaaaaah Aaaaaah Muita pressão O que tem aqui Não sei Vamos pra esse aqui agora Você não tem minérios suficientes? Frio é o vazio, muito sábio Minha vida, porra! Tem uns quartel aqui que depois eu posso derrubar eles Se ele parar de fazer reserva 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 Ok, dá para vir por aqui Dá para meter um pilar aqui em baixo Pega tudo, pega tudo Então vamos Tem mais um já, né? Cinco Sem tempo a brincadeira, exatamente Sem tempo, irmão Não há mais tropas inimigas no terceiro estabilizador Entendido, conserta em andamento O último reator de solarita está sendo transdobrado a bordo agora Vou começar a instalação assim que possível Não é três de uma vez, não, João Aqui, ó Dois estabilizadores com menos de três minutos E não deixar o cronômetro da missão chegar a menos de quatro minutos Então não pode chegar a menos de quatro minutos Só tenho cuidado É só ficar pressionando os caras Eu nem parei para melhorar o negócio aqui Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes Muitos É só uma patrulha É só uma patrulha Não dá para continuar de boa Precisas de minhas habilidades Como é que usei isso? Minha vida Minha vida por aí Canhão não Canhão não Local visível Vou ter que sacrificar alguém para... Passar um tormento para atirar os infernos Vou pegar uma galera aqui Tem que sacrificar um tormento para atirar os infernos Sim Vou pegar uma... Não precisa não Não precisa não Tem que pegar uma Não precisa não Tem que pegar uma Próximo, precisas de minhas habilidades, cálculos de durabilidade atualizados Só resta um estabilizador em mãos inimigas, temos que correr Não dá pra testar os dois aqui? Ah, é cinco alvos né, um aqui, aqui, aqui e não sei, não sei, aqui e aqui Nossa, não tira nada em construção, bosta Tá, eu botei um pilar aqui, então... Tá muito fácil, eu gosto de jogar de Protoss Mano, sei Você fez um bom trabalho na limpeza daquela base, Arta Saqueadores, vamos proteger essa área Eu estou aqui Amigo Reno, o escudo celeste foi estabilizado e a fundação Moebius está batendo em retirada O Almirante Hornier assumirá o controle da estação agora Vou te falar, fiquei te devendo uma depois dessa, camarada Topper, todas as conquistas Do cacete O escudo celeste está ativado de novo Agora a gente chama a Cavalarinha Nós vamos encontrar vocês na superfície e resgatar a Pedra Angular Eu tenho uma má notícia Nossos amigos lá de baixo tiveram a mesma ideia Enquanto estávamos lutando, o Palácio Imperial foi saqueado O relatório informa que a Pedra Angular foi roubada Minha mãe dizia que desgraça pouca é bobagem Sabia que nem você faz assim Não tenho certeza de como isso nos ajuda, amigo Reno Nem eu Espera aí, estou recebendo uma transmissão Tem uma equipe de evacuação da Fundação Moebius indo pro Porto Bennett Ela está com a Pedra Angular Não A coisa está feia, Ardanes Muita gente morreu Temos que acabar com a raça desses desgraçados O que foi que levou os Terranos a se tornarem servos de Amon? Eles foram enviados em missões secretas Eles faziam a segurança do laboratório do Doutor Narut Que estudava os híbridos Depois que Valerian restabeleceu o governo A Fundação Moebius ficou quietinha As últimas transmissões foram caóticas Eles pareciam loucos Pouco depois começaram os ataques Então Amon os transformou em escravos Em um exército Eles são perigosos Mas são apenas o começo da guerra que está por vir Você sempre foi otimista mesmo Vamos pro núcleo solar ver o que tem lá A matriz de núcleo solar Realmente impressionante Uma estrela sintética Imagine o que foi necessário para a sua criação Essa Câmara fornece energia a Lança de Atum E todos os seus sistemas Esse cara meteu um sol ai dentro Inclusive ajuda a nutrir nossos guerreiros Quanto tempo você vai levar para ativar os sistemas táticos A análise de sistemas começou Mas a estrela está adormecida a eras Levará tempo e precisaremos de um catalisador de ignição poderoso Uma solarita Para deixá-la na potência máxima Solarita? Os primogênitos não utilizam solarita há milênios Essa nave é antiga e hierarca Precisaremos exaurir até recursos incomuns para fazê-la funcionar Faça o que puder, Modulador Nós conseguiremos o material necessário Pois bem, pode começar a aprimorar o núcleo solar quando estiver pronto Esse cara guardou uma estrela no bagulho Faça assim Selecione o núcleo Comece a avaliar suas opções e irá Primeiro vamos conversar Você está diferente, Modulador Você deve estar falando desses braços mecânicos Eu construí para aprimorar minha eficiência no controle do núcleo solar Quatro braços do Me-aranha Doutor Octopus na verdade tem quatro braços Quatro braços é do Ben 10 Esta planilha exibe um resumo geral das armas e sistemas auxiliares da lança de Adon Cada sistema pode ser configurado para ter apenas uma habilidade ativa por vez Você pode escolher habilidades diferentes para complementar a tática empregada em cada batalha hierarca As reservas de solarita são exibidas aqui Basicamente no da Kerrigan era os poderes dela que a gente fazia A solarita excedente pode ser manejada para os sistemas auxiliares Pode distribuir a solarita agora se quiser Posso falar? Obrigado Basicamente no segundo jogo do Heart of Swarm a gente controla as habilidades da Kerrigan e agora a gente faz da nave Três campos temporais congelam unidades inimigas e estruturas por 20 segundos A velocidade de transdobra e pesquisa das unidades aumenta em 1000% por 20 segundos Caraca! 1000% é muita coisa Mas eu gosto bastante do negócio do pilar aí O que é que se faz? Conceito experimentos extras no início de cada missão Reduzindo a necessidade de construção de pilares energéticos Requer 5 de solarita por nível Tempo de construção Bombardei a área selecionada com poderosos feixes de laser Dispara 3 feixes e causa 200 de dano cada Transdobrar reforços Transdobrar rapidamente o pilar energético com 2 guerreiros corpo a corpo e 2 guerreiros de longo alcance Esse é muito bom Vou juntar, vou deixar 30 assim então Isso aí Só imagina se são as de a Doom do Gothic Battle Armada Ia ser demais Mas aí não é do Warhammer, velho Não tem nada a ver Aqui não parece nada de novo, né? Fala aí, Rohana Preciso lembrar você De que nossa lei sagrada O Dayu Proíbe interferência com seres inferiores A não ser que exista uma ameaça direta ao império Sua decisão de ajudar esses terrâneos é... Desconcertante Por que você presume que eles sejam seres inferiores, Rohana? Eu não presumo nada Observe-os Eles não tem sofisticação São primitivos Comunicam-se por orifícios que chamam de bocas Muitos, inclusive eu, já pensaram assim Mas eu já vi a nobreza deles E você também verá Com o tempo Não, pode acabar com todo mundo, Rohana Sai das minhas Ponte Ah, pode mudar depois? Então calma aí Então vou colocar tudo em tempo de construção E tudo aqui No meio A Fundação Moebs está indo para o Porto Benes com artefato A gente tem que pará-los antes que fujam com ele Destruiram 80 inimigos ou mais e afetados pelas... Eita Pela disrupção na missão Irmãos de Armas Não prometeu que seus aliados percam mais de 5 estruturas básicas na missão Irmãos de Armas E aí é um problema Um probleminha Bem-vindo ao Porto Benes Ou melhor, o que sobrou dele A Fundação Moebs está intrigerada aqui para nos impedir de chegar ao artefato Valerian está montando uma base agora mesmo Assim que ele... Reynor, o que está acontecendo? Os híbridos estão canalizando energia do vazio para a Pedra Angular A disrupção psionica resultante incapacitou os Terranos Comandem nossos imortais Precisamos de tropas de assalto para proteger os Terranos até a disrupção acabar Faça-se imantar híbridos Cara, com essas são duas que eu te devo à tarde Achei que eu ia enlouquecer A Pedra Angular está recarregando, comandante Certamente eles vão ativá-la de novo em breve Temos que retomá-la Você não está de brincadeira Hora de sentar o dedo, parceiro Vamos sentar o dedo O que é isso aqui? Sinto a força de chance Ah tá, meu pessoal vai levar a luta para o quintal da Fundação Moebius Assim que estabelecer as defesas, manda ver Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes Não tem nada suficiente meu querido Não tem nada suficiente Essa disrupção acertou em cheio minhas tropas Sofremos muitas baixas e vamos precisar de mais tempo para estabelecer nossas fortificações Faça o possível para mantê-los bem longe Deixa comigo Sua posição está segura Os imortais estão mega fortes Não era tão fortes assim antes não Sinto a vossa presença Hierarca, várias das nossas instalações de pesquisa da Supremacia avisaram que estão sob ataque Se você puder salvá-las, eu entregarei a você qualquer tecnologia Protoss que tiver sido coletada Nós libertamos uma instalação da Supremacia Não acredito que sobrevivemos Alguns dos nossos médicos vão ficar aqui Para o caso de você precisar E o restante foi se matar lá O nosso dever é incriminado Minha vida, porra Minha vida, porra Minha vida, porra Vamos, galera, pressiona aqui, mano Você não tem minério o suficiente Achei que não tinha Pilar, aí é bom fazer um Pilar também, vai Vai Tem que atacar enquanto eles estão montando o Exército Ai, que ruim Vai ter que ser o híbrido, mano Só meter vários imortais aqui que está tudo certo Não estou conseguindo lutar com os imortais Vai, Rainer, manda mais gente aí, mano Vai, Rainer, manda mais gente aí, mano Vai, Rainer, manda mais gente aí, mano Vamos não A pedra angular está quase no poder máximo e hierarca Temos que defender nossos aliados dos híbridos mais uma vez É tranquilo, meu jovem Minha vida, porra Nós destroçamos as defesas deles Vamos colocar umas casamatas na área Coloca aí Uuuuuh Ainda muda BUM Sinta o ódio de dez mil anos Caraca, dois minutos Minha vida, por Ayr Sinto a vossa Cadê os híbridos? Minha vida, por Ayr Está pretextinado Pera, 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 pera Descubriu que tem que ter inimigos ou mais afetados pela disrupção na missão Irmãos de Ar Ah, então eu tenho que atacar eles enquanto esse negócio estiver rolando Não permitir que os aliados percam as estruturas básicas Tá, 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 tá Pô, eu posso atacar os terranos negros também, né Vou botar assim Vamos ver, ó É, eu posso atacar os deles, mano A velha está brincando comigo, né O nosso dever é interminável Pensa Caraca, mas os vistas estão muito apoiados É só Imortal, o fanático não consegue escapar isso aqui não É só Imortal pra acabar a missão Os agressores sucumbiram. Vá até a posição da pedra angular. Vou derrubar a distância também. A casa mata. A citora aqui também. Vou derrubar. Vou mandar um tirambaço aqui, 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 aqui. Manda bala. Comandante, nossas tropas estão prontas. A supremacia vai enfrentar a fundação Moebec. Eu preciso fazer outro negócio de fanático. Um só está difícil. Mas é só fanático que você consegue ganhar essa missão. Então, vou focar em produzir gás. Não precisa fazer fanático. Não precisa fazer fanático. É, não precisa fazer fanático. Vou focar só em mortal. A gente aqui é pegar gás. Certificado de usar isso aqui. Então, agora que eu vi que os inimigos congelam, festa, né? E tem a fronte aqui também do Valery. Legal. Vou esperar o Valery fazer um ataque aqui. Vou ajudar ele. A fundação Moebius vai atacar nosso nexus. Prepare-se para a batalha. Todos devem venerar ou se galar para sempre. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Inclusive, vou fazer aqui outro nexus. Já pode também fazer outro desse aqui. Um, dois... Sinto a voz... Não estou a colocar madeira... Não! Realmente preciso de mais gente pegando... Gás! Sinto a voz acontece mesmo! B instigou pra atacar voodoo, né mano? Vou deixar ele atacar. Eu tomei para servir. Vai sem, 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 sem. Vamos ajudar de novo. Por favor, alguém destrua aquele voodoo ali em cima. Vamos pegar. Sim, eu vou pegar o objetivo bonus ali em cima. Vou deixar essa parada aqui e fazer mais um ataque do disrupção. A pedra. A pedra. A pedra angular está emitindo energias poderosas. Eu calculo que ela logo vai disparar novamente. DCS da Supremacia, estabeleça uma linha de fortificações aqui. Um ataque no local. Aboca a pesca. Agora o ataque é local. Compre bem, estou por baixo. Obrigado por baixo. Atenção de resistência para o inimigo. Não, 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 não. Isso, claro. Eu não posso agotar pelo reino de altas e altas. Manda 3 sondas aqui Venham, venham meus caros Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes E nem pilares energéticos Calma ai mano Deixa o inimigo se aproximar Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Nós sobrevivemos ao ataque dos híbridos Continuem guerreiros Oh yeah Mais mortais Só sobram umas naves ai Deixa eu aproveitar que estou aqui já E tentar vir nesse de baixo aqui Só sobram umas naves Mas essa eu não consigo derrubar não O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui Pessoal 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 Graças aos céus Quase todos morreram Só restaram algumas ambulâncias Vou mandá-las para socorrer as forças do imperador Eu não consigo ter maior corredor de batalha não Se a gente puder fazer alguma coisa ai Talvez seja a hora de fazer uns tormenta então Eu acho que nem pensei Que negócio de tormenta Esse corredor de batalha vai ficar ai então Você não tem minérios suficientes Pessoal Pessoal Você não tem minério Que negócio de dor A You. Seja uma dor Canclam E a You. A You. A You. Vou fazer outro portal aqui em baixo Se os pilotos desmaiarem eu devia ter cair O inimigo se aproxima Para evitar o mutilador Vou fazer um pilar aqui para mandar um tormento Para me ajudar a derrubar essa galera que eu não consigo atacar Pode mandar umas ondas para cá agora Calma, calma lá, calma lá, calma lá Soldados, avancem a linha de frente Esse demônio vai também ali Maravilha Maravilha Desmissão na correria Vou pegar mais uns carinha aqui para a gente avançar mais na base deles E provavelmente vou ter que atacar aqui porque eles estão muito avançados Eu preciso de pilares energéticos Faça vários pilares energéticos 10 segundos Você não tem minério suficiente Tudo bem, tudo bem Pronto, 3,2,1 Zumba Ih, eles vão por baixo, eles vão por baixo Eu não vou chegar ao tempo Eu vou deixar um de vocês atacando aí Eu vou deixar um de vocês atacando aí Provavelmente vai ter uns caras aí para atacar vocês Seus aliados estão em combate Provavelmente vai aparecer uns inimigos aí Provavelmente vai ter um de vocês Pare com isso, meu caro O pastor nem desce a vida do bicho Mas é aqui que eu não vou conseguir derrubar Só com o que eu tenho aqui Com o que eu tenho aqui Vamos agora Você não tem minério Não tem minério Seus aliados estão em combate No botão 6 Tá, agora que já resolveu a treta aqui Vamos subir Caminhando sem sombra Agora que o ataque dos íbvios nos parou Podemos prosseguir Quem jogou essa bagaça ali? Cara, você é boladíssimo então, né? Você não tem minerais suficientes? Faz um pilar aqui Agora é trazer os bodybuilder machadolas Só que não, porque não tem minerais Ficou tudo escuro de repente Ainda bem que você está protegendo nossa retaguarda E aí Pela glória da batalha Vinha a vida por ainda 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 Vão 3 Vão 3 Três em cima de seu sonho... Encontre sua batade. Também está a seu sonho... Encontre sua batida. Melhor de ter um sonho. Ficou certo. Liga-se e o carro... Eu estou em baixo. Ai sim, mas olha só o pesador de batalha agora Caramba Pô, você que parece que o escudo não é a vida Ah, já era, já entramos aqui Peraí Uh, 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 uh Tira nada a mão Minha vida, porra Isso aqui é quase um MOBA Um Dota da vida Você tem duas pazes que me transerce o tempo inteiro E você tem que ir lá e intercedir em algum caminho Senão eu não tenho uns dois Andres Pronto Conseguimos expulsar a Cundação Moebius Caramba, olha só esse lugar Nem mesmo a invasão do Zergs fez tanto estrago Mas eu não tenho muita opção de exército né Joe Só tem fanático, imortal e tormento Vão, vem mesmo Marcos Marcos Vão, vem mesmo Vão, vem mesmo Vão, vem mesmo Vão, vem mesmo Vão pequenos Vamos então Amém. Puxado, bicho. Você conhecia esse guerreiro? Não. Mas conheço a história dele. Conheço a história de todos eles. Nenhum deles acha que vai acabar assim. Os relatórios estão vindo de toda parte. Os mundos da supremacia foram dominados. Postos avançados foram destruídos. Tem um monte de soldado morto por aí. Guerreiros. A morte é o destino de todos os guerreiros. Um destino que talvez logo chegue para nós. O destino não está escrito, Ardanes. O que eu acho aqui? Se Zeratu acreditou que você podia fazer a diferença aqui, então a luta só está começando. É costume de vocês apertar a mão dos amigos. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Acaba com eles, Ardanes. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. É isso aí, beijão. Isso me lembrou uma fatia de que história? Vou contar pra vocês assim que pararam as cutscenes, calma aí. Acho que vai valer a pena. Ah, eu posso contar agora que tá no cutscene. Uma vez um moleque da minha faculdade perguntou pra mim, ô, você é canhoto, né? Por que você não cumprimenta essas pessoas com a mão esquerda? Aí eu cheguei pra uma pessoa que estava fora da nossa conversa, aí estendi a mão esquerda e falei, e aí mano, beleza? Aí no momento que eu fiz assim, o cara pegou a mão direita e fez assim, tá ligado? Pegou a mão direita dele e me cumprimentou com a minha esquerda. Aí eu virei pro cara e falei, e aí, entendeu? Tipo... Ai, ai, ai. Bom, eu devo fazer todos aqui. É, cena bem bonita mesmo. Foi melhor que a morte de Zeratou, eu diria, mas enfim, né? O Hanna quer dizer família. Ah, Danis. Amor. Eu vejo sua dúvida. Seu medo. Você está tão sozinho. Deixe que eu liberte vocês. Todos vocês. Todos vocês. Do sofrimento desta vida. O ciclo infinito de luta e angústia está no fim. Suas palavras não passam de veneno, Amor. Suas ações só trazem a morte. Minhas ações têm propósito. O fim de um ciclo que nenhum de nós escolheu. Sua resistência só vai causar sofrimento desnecessário. Atenção. Já, já passou o Hierarca Ele se foi Agora você entende por que você tem que se separar? A luz do Kala se apagou Eu vou mantê-lo afastado Eu posso aguentar Eu senti a raiva dele Eu vi a verdade de Amon Se você continuar em contato com o Kala Vai acabar contaminada Aprisionada na Escaz Eu vou preservar o Kala como poder Se eu tiver que suportar a prisão Que seja Então tá bom, né Quer sofrer, sofre aí Olha aqui, Hierarca Esse material se regenera Não é de espantar que a pesquisa dos Terranos indique que vem de uma era recente Calculo que tenha vários bilhões de anos Ou até mais A visão de Zeratou disse que essa pedra angular pode nos levar à esperança O que você acha? Sim, Guinness É um código esperando para ser desventado Parece que a pedra angular é capaz de manipular energias Mas talvez esse não seja o único propósito dela Acredito que ela guarda o ponto de origem dentro de si O ponto de origem? Sim Prometo a você E vou descobrir como isso nos levará ao Zéonaga Redobre seus esforços, Carax Temos pouco tempo 15 restantes Não dá para fazer nada A menos que eu tire tudo desse aqui Ainda não dá 50 Mas aqui dá 50 Eu pego do control bar reforços Esse aqui não dá para tirar Ah, dá Uma nova facção se juntou às nossas forças no conselho de guerra Ah, eu tenho que ver os imortais, né? Unidades de ataque robóticas já podem ser acrescentadas ao nosso exército Aniquilador Canhão Sombrio Causa dano pesado a unidades inimigas terrestres ou aéreas Causa dano extra a unidades blindadas Muito bom, deixar eles atacar a unidades aéreas Baía de dano que absorve grande quantidade de dano externo Causa dano extra a unidades blindadas Eu prefiro deixar eles irresistentes Afinal, os nomes deles são imortais Não tem nada para falar com você, né? Dá para fazer mais uma missão Porque aí eu vou tocar de jogo E aí, vossa... realeza Cara, que bizarro Eu nunca falei com um Protoss antes Se tem uma coisa que aprendi com o seu comandante Raynor É que não somos tão diferentes assim Boris Swan Continue o relatório Beleza, então O artefato A tal da pedra angular É toda sua Estamos no meio da transmissão Saudades do dublador do primeiro jogo Você tem minha gratidão Queira agradecer ao comandante Raynor Beleza, deixa comigo, gente fina Gente fina? É ursinho, gente fina Oi, Emílio E aí, Emílio O que tem aqui? Como hierarca Me foi informado A localização Onde os nossos cientistas do Calai Testaram novos armamentos em segredo Na fábrica de Gláceos O programa dos purificadores Foi reiniciado Precisamos recuperar Essa tecnologia Extremamente poderosa A sentinela vai ser muito mais útil para mim Do que os Templários das Trevas Mas vocês estão pedindo para eu ir para Shakuras Então vamos lá, né? Não Hierarca, Shakuras foi dominado A quantidade de vidas perdidas é enorme Espere Estamos recebendo uma transmissão Graças aos deuses Artanis, você está vivo Matriarca Vorazun O que aconteceu aqui? Shakuras caiu O portal de dobra que liga esse mundo a Aiu Foi reaberto Inúmeros híbridos e zergs estão chegando pelo portal E eles destruíram nossa cidade Dizimaram nossa guarda sombria Estamos tentando evacuar a população restante Mas não sei se vamos aguentar muito para poder salvá-los Você vai ter o tempo de que precisa, Matriarca Meus Templários estão a caminho O maluquinho estava com o cabelo de novo Vocês viram? Ou eu que viajei? Eu vi uma cabeleira gigantesca ali nele Não pode não, é legal isso Os Templários das Trevas estavam monitorando sua invasão em Aiu Mas foram portados Foi então que o portal de dobra se abriu O que aconteceu, Artanis? Amon usou um gala para dominar os Templários Eu senti o poder da sua fúria E fiquei impotente diante dela Zeratul me encontrou Foi então que ele Ele Sim Ele tentou me libertar E conseguiu Abrindo mão da própria vida Quem o matou Fui eu A culpa é de Amon, não sua Zeratul veio me alertar Mas eu não fiz nada Por causa disso Ele se foi E as estrelas perderam brilho Com a sua partida Culpa de Amon ou não Eu carrego um peso, Matriarch Um peso difícil de esquecer Tá certo, né? Bom, como eu vou lutar com o protose aqui Acho que vou ter que fazer uma troca aqui Esse mundinho asqueroso Estava ao alcance das nossas frotas Esse tempo todo Muita coisa mudou desde a sua era, Preservadora Primeiro você se associou a esses Terranos E agora aos decaídos? É heresia, você sabe disso Os Templários das Trevas Agora são aliados Houve um tempo em que os grotóis Estavam ao quebrados Por toda a era da discórdia Por toda a era da discórdia Nós nos destruímos com fervor Encontramos apenas um caminho Para encerrar a loucura E unificar nosso povo O Gala O povo das Trevas rejeitou essa luz Eles negaram sua própria raça Como você pode lutar por eles? Como alguém tão dedicado a preservar nossa história Pode ser tão cega para seu curso? Eu vejo que lhe ofendi, Hierarca Tão gostoso Minhas desculpas A adaptação a esse período é difícil Esqueci que eu já estava no Conselho de Guerra Então é esse aqui que dá o O atordoamento ali Acho que eu acho que dá mais aqui Vamos testar, né? A infestação Zang Está dominando Thalematros Nossa evacuação está em perigo A ajuda precisa chegar logo, Hierarca Sem permitir que a vida do Conduíte dobra Chegue a menos de 2 mil Liberar todas as plataformas de lançamento Antes que o último devastador do vazio Apareça na missão do Mini Diamond Na atividade normal Ok Shakuras está infestada pelo Xerx Diamond Nosso único território É o quadrante sudoeste de Thalematros E até ele está em perigo Temos que evacuar Mas a infestação se alastrou Pelas plataformas de lançamento Só as forças terrestres Podem invá-los Quando as plataformas estiverem livres O Conduíte de dobra planetária Permitirá que nossas naves escapem As plataformas serão limpas Seu povo sobreviverá, Matriarca Dou minha palavra Ah, não dá na sua palavra não, meu querido Porque sou eu que estou no controle Olha aqui O medo é uma ilusão O medo é uma ilusão Você precisará da ajuda Dos meus templários das trevas nessa batalha Eles atacam das sombras Sem medo de retaliação Nossas lâminas encontraram o inimigo Estão musculosos de novo, mano Sou apenas um fantasma Inteligente Nelo Vazio Arcanes Estou detectando uma fenda perto de você Um devastador do vazio Pelos, pelas Está atacando o Conduíte de dobra Perreiros Temos que matá-lo Antes que ele destrua o Conduíte Templários Força na União O que é essa, meu? Que... Os povos guardam as reservas de Solarita Que alimentam Tadematros Você tem nossa bênção Para tomá-los, Herá Sim E aí O diabo aí O diabo aí O diabo aí É É O killing Nossa Tá Oautre O devastador Está morto Mas não vai adiantar nada Se as plataformas de lançamento Continuarem infestadas Vamos ver se dá para limpar isso aqui só com vocês Vamos destruir esse aqui A lagarta vai morrer mas eu vou desligar o negócio Me permitirá melhorar o nível de energia da lança de adubo Há dois cofres restantes na cidade Sou apenas um fantástico Tem nada de detector aqui Mata tudo ai Você não tem minérios suficientes É necessário construir nós criados do exército Nosso serviço? Catrô Inteligente Estou intrigado Sou apenas um fantástico Esquece o passado Franz Já foi Sem ouvir Nossas lâminas encontraram um inimigo As brindas Catruma Eu Acho que preciso fazer uns tormentos para derrubar aquela galera Você não tem minérios suficientes Aguarda sombria Eu estou aqui, nas sombras A rainha ela voa né velho Realmente não vai dar para brigar com a rainha não Tem que esperar Ah esse negócio aqui ele me da tormento Recuro em nossas defesas Os urgs vão atacar nosso nexus Nós encontraram o inimigo Precisas de minhas habilidades Eu estou a lado do adversário É... quem é o? É fácil Muito sábio Ventre nós somos um Eu sou a voz do eclipse Eu sou a voz do eclipse As trevas eu surjo Deixa eu mandar os tempos das telas primeiro na frente Para ver o que tem aqui Ah não não Cuidado As lagartas de esporos e de super vigias adiante podem detectar os movimentos dos templários das trevas Matem eles primeiro Resolvido Põe mais um pilar Não preciso visualizar Matriarca Vorazum A primeira plataforma de lançamento está livre Consiga com uma evacuação Declare sua ordem Declare sua ordem Era o nox tu ver que estava aqui Poxa Leandinho Zang Poxa Leandinho Zang Sai no bicho aqui do Sei lá como é que eu chamo isso Mais um devastador O conduit está sendo atacado Você não tem minélices As trevas no sul Eles estão aqui As sombras O devastador foi eliminado É um momento oportuno para limpar as plataformas de lançamento Serei Declarado a partir de hoje Para cada humano que morreu em outro planeta Um milhão de pessoas tem que morrer agora O que? O que você está falando? E aí vocês É coisa errada né Precisa dizer verdade sua ordem Eu sou uma voz do outro mundo Eu sou uma voz do outro mundo Eu sou uma voz do outro mundo Eu sou uma voz Eu sou uma voz do outro mundo Eu sou um inimigo Intrigado Intrigado Precisa de minhas habilidades Nossas lâminas encontraram o inimigo Salvamos a segunda plataforma de lançamento Muito bem Metade das plataformas está lançando naves de evacuação O mais perto agora acho que é esse aqui né Frio é o vazio Frio é o vazio Nossas lâminas encontraram o inimigo Vamos tomar um todo mundo junto sem atombação Já tem pilar energético que eu posso meter uma galerinha aqui Mãe aqui Mãe aqui, mata ela Sombras Serei da maneira Eu sou a voz do eclipse Para o ajuste Mãe aqui Mãe aqui Mãe aqui Mãe aqui Mãe aqui Só ficou preso aí Achei que ele tinha ficado preso Cadê o ultimo negocio que eu tenho que ativar Mãe aqui 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 Olha onde que apareceu o maldito lá Espera, eu tenho que matar ele Objetivo Liberar todas as plataformas de lançamento Protosses antes que o ultimo defensor de vazio Tá Eu acho que ele não tira 2 mil de vida até que anjeste o negócio ali Você já sabe o que fazer Mas encontraram Mas de outra forma Acho que é isso Não sei se era o último Que foi liberado Aquele lá Até que eu estou indo Estou pegando várias conquistas Gosto assim Não era para dar continuar Eu vou trocar de jogo Na verdade nem sei se eu vou trocar Porque tem que ver se minha época em dia está aberto Apesar dessa tragédia É um prazer rever no Hierarca Eu tinha esperanças De que na nossa próxima interação Você anunciasse a retomada de Ail Eu também Em vez disso Os Templários caíram Então a ameaça É maior do que eu imaginava Não podemos deixar que Shakuras tenha a mesma cena Tarde demais Os Zergos de Amon invadiram o Portal de Dobra Como uma onda de carne Em Lâminas Eles já invadiram Talematros E estão se aproximando dos santuários de Irizotra Esse mundo está perdido Com essa infestação Shakuras precisa ser destruído Destruir Shakuras? Não vou permitir Permitir? Shakuras era o lar do meu povo Muito antes de oferecermos proteção ao seu Eu não vou permitir que este mundo se torne um antro das forças de Amon Mundos inteiros podem virar cinzas O importante é existir Perder Shakuras e Ayur Nós éramos um povo errante, Ardante Nosso verdadeiro lar sempre foi Ayur Vamos retomar o planeta juntos Parece adequado que a filha de Rosagall Decida o destino do mundo que ela ajudou a criar Vamos começar as preparações imediatamente Justo, o planeta é dela é o que decide Já vou Já vou No concílio do Crepúsculo Pois dia após dia Eu vi meu povo perder sua identidade Vi nossos preciosos costumes morrendo Você queria preservá-los? Sou Nerasim Templária das Trevas Tenho muito orgulho do meu povo Mas você também é Protoss Isso é mais importante Não foi isso que o Gonclav decretou quando fomos exilados Seu povo tinha Ayur Nossa cultura era tudo o que tínhamos Eu não lembro de Rosagall não, mano É, Rosagall eu lembro Rosagall não O que temos aqui para os Templários das Trevas agora? Guerreiros camuflados estão disponíveis para a seleção? Cadum Ataca rapidamente Múltiplas unidades de terrestres inimigas Eita prela, mano É um flash Oh Vingança por Ayur Retorna o Sultário das Trevas ao morrer Interessante Mas é instantâneo? Caraca, mano Interessante Esse aqui também é bem interessante, na verdade Contanto que você não seja detectado Esse aqui é muito bom Acabou com esse aqui E agora eu vou voltar para o Carinha, se bem que o outro foi bem útil também Mas enfim Os mamutos lá nem conseguiu bater na gente Saudações, Hierarca O que você descobriu sobre a Pedra Angular, Modulador? Só que meu conhecimento não basta para avaliá-la Explique Imagine que os Terranos conseguiram uma das nossas matrizes de fabricação Poderiam os cientistas deles entendê-la? A tarefa diante de mim tem escala semelhante Os Zelnaga eram seres além da nossa compreensão Continue trabalhando, Carax Acredito em você O que temos de novo aqui? Coleta casuais penas de assimiladores sem necessidade de sondas É óbvio que eu vou querer isso Cria três campos temporais Não, esse aqui não O Nexal taca automaticamente os inimigos próximos Não, para Esse aqui é bem melhor Bem melhor mesmo As naves de evacuação chegaram Estão todas presentes Sendo escutadas pela lança de atum